Conheça agora mais um participante da Fazenda. O que você faz da vida? Sou ator de teatro e cantor. Com o que você fica nervoso? Que me tiram do sério, eu não tenho nada pra fazer, me deixa entediado. Qual o seu maior defeito? Meu maior defeito é não ter filtro nenhum, cara. Como você acha que vai ser lá dentro da Fazenda? Minha expectativa em relação ao confinamento é fazer amizade, pensando, claro, em dois bilhões. Próxima quarta, 10h15 da noite, estreia a Fazenda. Próxima quarta, 10h15 da noite, estreia a Fazenda.